Na quatro de história Quatro de história Conseguiram? Deu um okzinho aí pra tia Deu certo? Deu certo? Pronto, e a Aline vai começar, certo? Duas e dez já E a Aline vai começar Só um instantinho Todo mundo encontrou, valeu! Dando likezinho, adoro Faltam poucos Pronto? Gabriela, foi Eu não encontrei Sarinha, chame a manhinha pra lhe ajudar Sarinha, achar a página Viu, que tia já vai começar a aula Eu tô com meu pai Minha mãe já Ajuda a paiinho pra ele encontrar a página com você Página 4 de história Hoje é a aulinha de história Se der tempo, faremos um pouquinho de matemática Pronto, Sarinha? Deu certo aí, sua vida? A nossa vai começar agora, hein? Contem aí pra tia Dar o boa tarde Tia Aline, daqui é da bom dia Boa tarde Não, não é assim não Eu quero que contem Tia Aline Tia Tia Você parece Eu lembro que a gente fazia aula de manhã Boa tarde Tia Aline Quem disse que eu quero assim? Eu quero que vocês contem até três Bora lá? Contando até três Tia Um Um Dois Três Boa tarde 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 André, tem liga muito profundo, André Boa tarde Boa tarde Agora bem baixinho, ó Boa tarde Boa tarde Pra iniciar a nossa aulinha Vamos começar Esquentou as turbinas Só a tia Tia Aline Mas depois é vocês Tia Aline Oi, Gabriela Você vai cantar aquela musiquinha que a gente gosta? Outro dia Todo dia é uma coisa diferente, certo? Tá bom Agora Todo mundo fazendo em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Obrigado, Senhor Por mais um dia Em nome de Ti, Senhor Reçaremos um Pai nosso Pai nosso Pai nosso Que estás Pai nosso Pai nosso Pai nosso Santificado Seja o Vosso nome Venha a nós Como a nossa Vossa rei Seja feita A Vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai nosso Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles que nos tem ouvido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrar-nos Do mal A Vixe, não ouvi ninguém Liga aí os microfones Amém 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 Agora sim Amém todo dia Pra continuar louvando a Jesus Todo mundo faixa aí as cadeirinhas Todo mundo de pé, quero ver todo mundo de pé Não vamos levantar agora, só quando vocês se levantarem Bora, 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 bora Bora que Jesus merece Uma, duas, meia e já Que criança de Jesus Pra lá, bora Corri Quem sabe correr Tem energia pra gastar Corre pra cá Corre pra lá Com as mãos Bate o pé no chão Pula, pula, pula Que Jesus é muito bom Bora João Gabriel Levanta Boa tarde De novo pra Jesus Crianças de Jesus Tem energia pra gastar Corre pra cá Corre pra lá Crianças de Jesus Tem energia pra gastar Corre pra cá Corre pra lá Joga as mãos pro alto Põe as mãos no chão Dá uma rodadinha Que Jesus é muito bom Joga as mãos pro alto Põe as mãos no chão Põe as mãos pro alto Dá uma rodadinha Que Jesus é muito bom Atenção! Sim! Vocês querem lá? Sim, senhor! Vocês não estão sonhos? Sim, senhor! Então vou desligar o som! Criança de Jesus tem energia pra caçar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra caçar Corre pra cá, corre pra lá Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 tem Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 tem Jesus é muito bom Olha aí! O louvor pra Deus, pra Jesus A nossa tarde foi bem alegre Agora vamos entrar em história Na história tem muitas coisas interessantes Tipo, as profissões Pia, o que a Aline fez foi? Essa página Oi! É, é sim, Sari Então, que a Aline vai mostrar Umas coisas bem legais E vocês vão dizer pra Pia Que profissão é essa? Primeira coisa que eu vou mostrar Não tem problema Vai só conferir Quem já fez Vai conferir se tá tudo ok Certo? Então, a Aline agora Vai mostrar Uma coisa que vocês vão me dizer Que profissão é essa? Que profissão é essa? Cozinheiro 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 A Aline é cozinheiro Muito bem O cozinheiro é responsável Por algumas coisas que a gente compra de comida por aí E na nossa casa é a nossa mamãe, não é? Muitas vezes tem alguém que a minha mamãe também tá Tem outra profissão Que é bem interessante Que nos deixa felizes Que a Aline adora colocar Quem sabe que profissão é essa? Cantou! 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 Não, espere Que eu vou colocar uma coisa mais difícil Quem sabe que profissão é essa? Bastante! Bastante! Jogador de tempo Tremissa Muito bem Basquete precisa de uma bola Basquete não é isso não Vamos lá As meninas sabem Que profissão é essa? Cabelelé 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 É isso aí Cabelelé Carabele Rádio 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 SM Rádio SM Ok, aqui é o rádio, realmente. Mas quem é que faz a locução? É uma pessoa. Jornalista. Jornalista e uma pessoa também, porque for tratada. Jornalista, Rádio FM. É o locutor, pessoal. É o locutor. Jornalista. É o locutor. Vamos ver se vocês sabem que profissão é essa. Então, pessoal, as profissões são muito importantes. Se a Aline agora vai tentar compartilhar a tela para vocês acompanharem na página 4 de História, certo? Deixa a tia ver. A tia não está conseguindo, mas para ganhar tempo, vamos ver a página que vocês estão, certo? Essa página aqui mostra imagens, como a tia acabou de mostrar para vocês. Então, vocês vão me dizer cada profissão que a tia perguntar é referente à apostilha, certo? As sapatilhas. É referente a qual profissão? A linha. Muito bem. Em seguida, tem uma agulha e uma linha. Costureira. Profissão de costura. Muito importante. Olha a nossa roupa. Está vendo? Sabia que a mãe de tia Denise é costureira? Ó. Nota 10. A mãe de tia Denise é costureira. Tem também, na lateral, um cap. Policial. Policial. Muito bem. Abaixo, tem uma vassoura. Pachineiro. Aham. Pachineiro. Pode ser pachineiro, zelador, não é? Tem também uma aquarela com várias cores e um pincel. Pinto. Pinto. E aqui embaixo. Ela escreveu o nome. Porque ele é artista, pode ser o pintor, não é? Sim, pode ser. Ela escreveu o nome. Agora não. Então, aparecem os livros. Esses livros. Que profissão é essa? Oh. Pro. Não é? Que página é? A profissão que tia é muito orgulhosa de ser. Tem um violão. Quatro. Que vocês já podem. Que rapaz. Pronto. Então, aqui foi referente às imagens que vocês descobriram as profissões. Então, todas as profissões são importantes. Precisamos de um gari, que o gari é que deixa a nossa cidade limpa. Precisamos também do agricultor. O agricultor é quem faz as plantações e quem colhe para a nossa mesa, a nossa alimentação. Entendeu? Então, agora vocês vão para a página cinco. Onde tem um quadro que a Aline vai dizer qual foi o artista que fez esse quadro. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Laiane, você pode ler para a tia? Lê aí para a tia. O que é que diz aqui? Lê aí para a tia. 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 Agora, a tia Aline vai perguntar para vocês. Na letrinha A, tem assim. Rodrigo, pode ler para a tia, Rodrigo? Na letrinha A, meu amor? Ligue só. Eu vou ler, tia. Que profissão está em destaque na obra de A? Edgar Degas. Parabéns, Rodrigo. Que leitura linda. Então, na letrinha A, abaixo, tem três quadradinhos, ó. Três quadradinhos. Estão vendo? No livro de vocês tem aqui em cima. Eu estou vendo. Eu tenho meu livro. O primeiro tem bailarina. O segundo quadradinho tem bombeiro. E o terceiro quadradinho tem jornalista. Bailarina. 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 Muito bem. Então, faça um X onde tem bailarina. Vamos lá? Fizeram um X? Uma, duas, meia aí. Fizeram? Legal. Tia. Oi. Ainda está na página 4 ou está na página 5? Não. Está na página 4, Sardinha. Na página 4. Na letrinha A. Tia Aline vai passar agora para a letrinha B. Acompanha a letrinha B. Quando terminar a aulinha, você faz com um pain. Tá bom? Gabriela, lê aí para ti a letrinha B, por favor. Tá bom. Existem dois elementos que reproduzem a profissão que você dedicou. Muito bem. Vocês vão dizer para a Tia Aline quais são os elementos que vocês descobriram que eram bailarinas? O que será que bailarina usa no ambiente que ela está? O que será? Um sapato. Um sapato e um bichinho. Parabéns, André. Então, vocês vão escrever abaixo da letrinha B. Sa... Sapatilhas. Ok? Lhás. Lembrando que Lhás, vocês vão escrever a letrinha LH, né? LH, A, Lhá. Certo? Sapatilhas. E o que a gente pode identificar mais nessa cena que diz assim, que quando a gente olha já diz assim, ali é uma bailarinha. O que vocês acham? A bailarinha... Oi? As roupas. As roupas. Pode colocar. Roupa. Bora lá? Logo após a palavrinha sapatilhas, coloca roupa. Pronto? Roupa. Roupa. Ok? Pronto. Beleza. Então, vamos agora para a letrinha C. Onde eu... Oi? Alguém falou? Pronto. A letrinha C. Dê um likezinho aí para a Pialine. Quem é que quer ler? A letrinha C. A letrinha C. Pronto. Marcele, pode ler, Marcele. André, depois tia, coloca você para ler. Tá bom, meu amor? Dê ou C. Pronto. A letrinha C. C de casa. Lê a letra C. Que outra profissão é possível identificar nessa cena representada? Maravilha pela leitura, amor. Que outra profissão? Olhem bem direitinho aí para a imagem. Tem outra profissão aí? Fique aí que vocês possam identificar. O homem tocando o violino. O homem tocando o violino, o músico, não é? Então, na letrinha C, a linha da letrinha C vai colocar a palavrinha músico. Quem estiver precisando de ajuda, meus amores, é só pedir para a tia, tá bom? Na letrinha C, músico. Lembrando que em cima da letrinha U, tem um acento agudo, que é para abrir o som. O acento agudo, ele abre o som das palavras. Então, na palavrinha músico, tem um acentozinho, certo? Pronto? Pronto? Bora lá. Então, na letrinha D, vem só uma perguntinha assim. Na imagem, lá na imagem, circulam os elementos que identificam a segunda profissão. Então, se a segunda profissão é músico, vocês pegam o lápis colorido e circula bem lindo o músico com o seu violino. Então, quem encontrou, faça legal para a tia. Para a tia saber quem encontrou músico e fez colorido. Muito bem, parabéns. Valeu, João. Muito bem, Riane. Achei. Pronto. Saúde. Agora, abaixo, vem perguntando assim. Você conhece alguém que realiza essas atividades? Gente, eu vou contar para vocês. Oi, tia. Oi. Eu conheço uma pessoa que ativa o balé. E o Leandro é músico. E o Leandro é músico. E a tia Marina. A tia Marina é bailarina. Muito bem, Gabriela. Tem outra criança aqui que a tia Aline está olhando que também toca, sabe o que? Flauta, toca teclado. Sabe quem é? Marcele. Marcele também é uma artista da música, né? Marcele. E aqui na minha casa tem dois artistas da música. A tia Aline tem dois bateristas. Então, assim, essa imagem retrata duas profissões. Oi, Sarinha. Por que você está com orelhinha de coelho? Porque a tia Aline gosta de ficar toda diferente para você. Para mostrar o tamanho do meu carinho. Hoje não é dia de Páscoa. Sim, mas acontece o quê? Você acha que os coelhinhos foram embora porque não é Páscoa? Marcele, esse é o mês de Halloween. Halloween. Tia? Tia? Deixa eu fazer uma pergunta. Os coelhinhos foram embora da Terra? Não. Então, pronto. A coelhinha que não foi embora da Terra. Ô, tia. Ô, tia. Calca, tia. É só você pintar as olheirinhas de preto e pronto. Aí vira coelho preto Halloween. Ô, tia. Oi, Gabriela. Sabia que vai ter uma festa na casa da minha amiga? Eu vou ser a bruxa do mal. Eu vou ser a freira do mal. Vixe, mãe. Tia, tia. Vamos usar o... Desligando os microfones. Tia, posso falar uma coisa? Fale, André. No Halloween, a gente vai comprar um bolo de Halloween. Uma abóbora lá em cima. Ah, ótimo. Então, vamos agora virar para a página 6, ó. Página 6, certo? Virando. E a Tia Lini vai falar para vocês sobre as diferentes formas de trabalho. Como um trabalho depende do outro e vice-versa. Exemplo. Tem uma costureira nessa imagem? Sim. Sim, tem uma costureira. Mas para que a costureira faça as roupas, alguém tem que plantar o algodão. Sabia que o algodão, ele tem que ser cultivado em uma plantação? Depois é colhido para poder fazer. Vai para a fábrica fazer o tecido e aí chega a costureira. O feirante. Tem um feirante aí? Um monte de frutas gostosas. Tem, tem. Então, o que é que acontece? O feirante, para que ele venda as frutas, tem alguém que vai plantar as frutinhas, depois colher, para ele levar para a feira. Esse profissional é o agricultor, certo? Tem também lá embaixo, uma mulher fazendo o que mesmo? Alguém pode me dizer? Fotógrafa. Ah, uma fotógrafa. Pois é. Hoje em dia, muita gente é fotógrafa. Pega o celular, faz cliques e tudo. Mas tem o profissional especializado para isso, que é o fotógrafo. Pronto. Então, agora, a gente já falou sobre a importância de um profissional com o outro. Vamos para a página 7. Onde tem a imagem, tem três imagens. E aí, vamos escrever o nome dessas profissões, certo? Vamos lá. A primeira imagem. Vocês acham? Que profissão é essa? Que aparece nessa imagem? A primeira imagem. Página 7. Gari. Pronto. Um gari. Agora, me respondam. O que é que o gari faz? Apanha lixo. Aham. Parabéns, Marcele. Ele faz a limpeza, né? Por isso que as nossas ruas são limpas, por causa do gari. Que ele faz essa limpeza, leva o lixo que tem na frente das nossas casas. É gari ou gari? Gari. G-A. Vamos lá? É o gari e depois é... Depois, André. Gari. Gari. Tem um N? Não. G-A. G-A. G-A é o quê? G-A. Eu escrevi já, G-A. Aham. G-A. R-R-R-R-I. G-A-R-I. A próxima imagem é alguém que quando a gente tá do dói, cuida da gente. Quem é? É o médico. É o médico. O médico, ele é muito importante, não é, pessoal? Porque quando estamos bem do dói, é o médico que cuida da gente, passa remédio. Quando chega em casa, a mamãe dá. Então, vocês vão colocar na plaquinha do meio, aqui, ó. Vendo? A palavrinha M-E. M-E-D-I-C-O. Médico. Quem tiver dúvida, pode perguntar à tia, que a tia tá aqui pra responder. Bom? Médico. Sabia que médico tem um acento agudo também na letrinha E? M-E. Médico. E por último... Tia, como é o agudo? Como é, Emily? Tia, ela não tá entendendo. Como é, Emily? Última escola, tia. Só um momento. A última profissão é professora. Muito bem. A última profissão é professor. Então, vamos colocar a palavra professor. Já botei todos... Já escrevi... Boa tarde, Atos. Boa tarde, você que está chegando. Atos, nós já fizemos a página 4, 5 e 6. Estamos na página 7. Onde você vai colocar o nome das profissões, certo? Boa filha. Oi, Laiane. Pode falar, minha flor. O professor é o mais importante, porque para a pessoa ser... Qualquer coisa tem que estar... Ah, que lindo. Parabéns, minha flor. Muito bem. Todas as profissões têm que passar pela escola, não é? Bom dia. Oi. A senhora falou com as páginas mesmo? 4, 5, 6 e 7. Vamos agora para a página 8. Quem terminou, não é? Quem terminou, iremos agora para a página 8. Pronto, Atos? Faça só um xizinho na página. Depois que terminar a aulinha, você passa. Tinha, mas no livro grosso... No livro grosso... Ô, tia. Em história. Só um momentinho, Gabriela. É em história, página 4, 5, 6 e 7. E a linha agora vai para a página 8. Oi, Gabriela. Diga. Ô, tia. As páginas que vocês estão dizendo para me fazer, eu já fiz. Meu amor, não tem problema. Quem já fez, vocês só veem se está certo ou não. Se fez certinho ou não. Não tem problema. Então, vamos agora para a página 8. O novo ar. Onde eu vou pedir ajuda para a leitura. Vamos lá? Marcelo, você pode começar para mim, Marcelo? Em seguida, Riane quer ler, Riane? Não? Se tem outro. Gabriela quer ler depois de Marcelo, hein? Não? Laiane. Então, vamos Marcelo e Laiane. Vamos lá. Começa, Marcelo. E no próximo parágrafo é Laiane, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Gabriela, fecha o microfone. Desliga o microfone. Pronto. Vai, Marcelo. Página 8. Estudamos que todos os trabalhos são importantes e que muitas vezes podem estar relacionados aos outros tipos de trabalhos. Agora, Laiane, que continua. Continue, Laiane. Por exemplo, agricultores plantam e colhem vegetais. Padeiros que trabalham com... Padeiros usam farinha de trigo e outros ingredientes para fazer pão. Pessoas que trabalham com costura usam tecidos para confeccionar roupas ou outros produtos. Beatriz, quer ler, Beatriz? Quer ler, Beatriz? Não? Juan? Juan, quer ler, Juan? Abaixo dessas duas imagens? Não. De acordo. Vai lá, Juan. De acordo com a formação de cada trabalho e é possível realizar diversos tipos de atividades. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus. De ônibus transporte, não, transportando pessoas de um lugar ao outro com o professor. Como o professor que é responsável por ajudar os alunos a desenvolver os conhecimentos. Obrigada, Juan. Juan Mugari, cuidando da limpeza de ruas e de outros locais públicos. Como um médico que se dedica ao bem-estar dos seus pacientes, ou seja, da saúde das pessoas. Então, pessoal, nessas imagens vocês podem ver que tem um homem costurando? Sim. Então, vocês podem ver que não é só mulher que costura, homem também costura. Qualquer um dos dois pode fazer qualquer atividade, ou seja, tem qualquer profissão, tá bom? Vamos agora para a página oito. Vamos lá para a página oito, onde tem uma coisa que tem pessoas que adoram. Mel. Essa é a página oito. Essa é a oito. Essa é a oito. É a oito. É a nove. É a página nove. Onde tem uma abelha bem... Que deixou o mel. Eu não gosto de mel. Não? Tia, de mel é muito bom para a saúde. Mel é muito bom. Tia, eu sei que eu não comi mel, mas eu gosto de mel. Alguém mais quer fazer a leitura para a tia saber? Alguns de tia Denise, que quer fazer? Pronto. Tia, eu quero. André, deixa só um pouquinho. Tia Aline, pedi a um dos meninos de tia Denise para fazer uma leitura, tá bom? Depois a Tia Aline coloca você, tá bom, meu bem? Só um momento. Alguém pode ler da turminha de tia Denise? Eu quero. Pode ler, meu amor. Liga o microfone. Acompanhe a leitura deste trecho de letra de música. Ah, que leitura linda. Vai lá. Aqui só trabalho para ter salário. Eu, porém, trabalho também por amor. Eu acordo, pão para o pão, é melo, o pão no mel. É comum eu me lembrar que o padeiro faz o pão. Parabéns, meu amor. Linda a leitura. Olha aí, quem foi que fez esse texto? Foi Oliveira, Luiz Marcelo Bezerra. Ele fez esse texto. Na verdade, é a letra de uma música, tá bom? Então, abaixo, tem assim. De acordo com a sua leitura, faça a dívida. Ele é Dantas. Oi? Ele é Dantas. Ele é Dantas. Aham. Então, vamos lá. Na letrinha A, tem, na letra da música, circule com lápis de cor o nome do profissional responsável por fazer o pão. Qual é o profissional responsável por fazer o pão? Padeiro. O padeiro. Então, vocês vão retornar ao texto, aqui onde tem o mel, procurar a palavrinha padeiro e com o lápis colorido, circular, tá bom? A palavrinha padeiro, que é o responsável por fazer o pão. Oi? Com certeza. Quem, tia, padeiro? Pronto. Ele vai procurar no texto a palavrinha padeiro e circula com lápis colorido, que é o responsável por fazer o pão. E eu também, pode pintar o padeiro? Pode, pode sim. Pode sim. Com certeza. Com certeza. Achou, Gabriela? Já fez? Faz bem. Eu já fiz, tia. Pronto, tá certo. Eu e Maria já fiz. Pronto, tá certo. Ô, tia, por que essa coisa que você já falou pra gente? Foi, é porque a tia Aline tá tentando organizar as turmas em uma só, umas só páginas, né? Porque os de tia Denise ainda precisavam fazer essas páginas. Aí, os que fizeram, porque a tia Aline realmente já fez, mas vocês estão revendo. Ai, deu. Agora que estão fazendo pra ficar igualzinho com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Na letrinha B, diz assim. Conforme a letra da música, o que é preciso para fazer para adquirir o pão e comê-lo? O que a gente pode fazer pra comer o pão? A gente vai vender o pão ou nós iremos comprar o pão? Comprar o pão! 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 Comprar o pão que fala comprar o pão no segundo quadradinho. Comprar o pão ou lápis normal! Você que escolhe! Do jeito que você fizer, você fazendo tá ótimo! Ok? Beleza! Agora vamos pra letrinha C. Na letrinha C, diz assim. Essa letra de música demonstra que é a satisfação em realizar um trabalho. Justifique a sua resposta. Não sei se vocês lembram, mas lá no texto que Gabriel leu, tem assim. Tem gente que trabalha por amor. E tem gente que só quer trabalhar só pelo dinheiro. Aí, Tia Linde diz uma coisa muito importante, gente. Tudo que nós escolhermos na vida, quando vocês estiverem maiores, e se tem uma profissão, vocês escolham por amor. Porque quando vocês escolherem por amor, aquele trabalho vai ficar lindo, aquele trabalho vai ficar maravilhoso e gostoso de você realizar. É por isso que estão perguntando. Tia Linde só dá aula toda enfeitada. É porque Tia Linde ama tanto a profissão e sente tanta falta de vocês, que Tia Linde se enfeita todinha só pra mostrar a vocês. Tá bom? Então, é por isso que... Eu vou ser youtuber. Ah! Mas tem que ter outra profissão também. Então, Tia Linde vai ter outra coisa muito, muito, muito importante. Preste atenção. O dinheiro não é tudo. Oi, Sarinha. Eu vou ser pediatra. Que legal. E Riane vai ser o quê, Riane? Gabriel. O Gabriel vai ser o quê, Gabriel? Eu vou ser. Eu vou encontrar... É cuidar dos animais, não é? Que legal. Eu quero ser, sabe? Cuidar de animais. Eu quero ser empreendedor de animais. Ah, tá. Menina, essa sala tem muitos veterinários. Os animais vão ficar todos protegidos. Gabriel, pode falar? Pode sim, meu amor. Pode falar. Se não der pra eu ser youtuber, eu vou ser... É... Futebolista. Ah! Vai ser jogador de futebol. Ou vai narrar o futebol. Ah, tá. E Ruan? Ruan, e aí, Ruan? Pensa o quê? Qual profissão você acha bonito? Que você quer ser quando precisa? Eu ainda não sei, tia. Tá. Tem pessoas que não sabem. Muito bem, Ruan. Será que ele vai ser? Tia, eu quero ser veterinário. Tia, eu quero ser veterinário. Tia Aline já ouviu, André. Desliga o microfone um pouquinho. Agora, Laiane. Vamos lá, Laiane. Tia, eu não sei. Eu gosto de tanta coisa. Ai, que lindo. Mas preste atenção. Nós podemos sermos o que quiser. O que vocês quiserem ser, vocês podem ser. Depende da vontade de querer. Tá certo? Olha, tia Aline não é professora. Mas, tia Aline faz teatro. Sabia que tia Aline faz teatro? Quem lembra no início das aulas, as turminhas? Quem lembra da peça de Dona Baratinha? Foi tia Aline e tia Leandro. Eu. Tá vendo? Tia Aline também faz teatro. Então, tia Aline é professora, faz teatro. Sou dona de casa também. Sabia que quando a mamãe não trabalha fora de casa, trabalha dentro de casa, a mamãe tem uma profissão, viu? Sabe o que é? É dona do lar. Já imaginou se a mamãe não fizesse nada dentro de casa? Ia ficar complicado, né? Quem ia cuidar da nossa comida? Quem ia cuidar das nossas roupinhas lavadas? E Aline, eu posso falar? Tá o momento, Gabriel. Então, a mamãe tem uma profissão, sim. E a Aline perguntou pela manhã, lá na salinha, que está tendo aula presencial. A mamãe tem trabalho? Alguns disseram, não, a mamãe só está em casa. Mas a mamãe está em casa? A mamãe lava, arruma a casa, a mamãe cuida da comida. Então, a mamãe tem uma profissão. E, ó, minha mãe tem uma profissão. Só que a minha mãe, a profissão dela é faculdade. Tá ótimo! Parabéns pra todas as mamães e papais que têm uma profissão. Pode falar, Gabriel. Pai, meu pai é a profissão de professor de matemática. Ah, ótimo! Pode falar, Gabriel, agora. É, ó, o que eu ganhei, tia. É um celular? É uma capinha pra celular. Ah, tá. Então, agora, Rian, só falta morrer de rir. Ai, meu pai eterno do céu. Então, agora, Emily. Emily, quando você ficar bem mocinha, bem grandinha, você tem vontade de ser o quê? Eu já sei. Cuidado dos animais, que você adora. É? Acertei? Tá vendo? Tia Aline conhece. Rodrigo, cadê Rodrigo? Cadê você? Eu vou vender no té. Tô vendo só a cadeira. Rodrigo, quando você estiver bem grandão, você quer ser o quê? O que é que você acha bonito? Uma profissão? Ou você ainda tá escolhendo? Diga pra tia. Jogador. Jogador de futebol. E eu posso dizer a verdade? Você é nota mil jogando bola. Pense que você joga bem? Tia Aline, tenha certeza que você vai ser um jogador nota mil. E agora, Mari. Vai, Mari. Diz aí, Mari. Pra tia, quando você tiver uma mocinha, bem gritona, o que será que você vai ser? O que é que você quer ser? Diga pra tia. Médica. Eita, que chique. Pois quando você for médica, Tia Aline vai lá no seu consultório, viu? E é pra tia Aline. Vai lá no seu consultório pra você me consultar. Eu também vou ser médico. Bom, eu vou ser médico da animais vindo, então. É a mesma coisa, médico de pacientes. Muito bem. Vamos dos animais dos pacientes, né? Agora, João Gabriel. Cadê João Gabriel? João Gabriel, quando você estiver bem. Gosta de animais, João Gabriel? Tem um legalzinho aí pra tia. Gosta? Gosta de animais? Não. Gosta, não? Não. Ah, tá. E quando você estiver bem grandão, qual a profissão que você vai escolher? O que será que João Gabriel vai ser tão lindo desse jeito? Médico. Menino, que coisa chique. Aposto que a Aline vai lá no seu consultório, viu? Pra você me consultar. Eu vou ser médico de adulto. Ah, que lindo! Muito bem! Beatriz. Diz, Beatriz. Liga o microfone, minha flor. Pode ligar, Beatriz. Médica. Ai, meu Deus. Eu já tô sentindo que tem vários que vão cuidar de mim. João Gabriel, Beatriz, Gabriel. Deixa eu ver quem mais diz que ia ser médica. Mari! Gabriela, vai ser o quê? Pode falar. Eu quero ser médica de animazinhos. Tá certo. Eu quero ser médica e professora. Tá ótimo! Você vai ser médica durante o dia e à noite você pode ser professora de faculdade. Lá na faculdade de medicina de Gai, que coisa linda! Vai ganhar um milhão de dinheiro, vai ganhar um milhão de dinheiro. Ô, tia! Mas pra ser médica e também ser professora, tem que ser seis anos de médico e não sei quantos anos de professor. Ok. Na faculdade. Vamos agora ouvir Luquinha. Vai, Luquinha! Vai ser o quê, Luquinha? Quando crescer? Escolha aí uma profissão. O que é pra tia? Hein? Tia não ouviu, não. Você quer ser o quê quando você estiver bem grandão? Vendedor de Nutella. Que chique! Olha que diferente! Vendedor de Nutella. Ele vai ser vendedor de doces, não é? Ô, tia! Quem sabe Luquinha vai cuidar ou não? Ô, tia! Olha aí! Tia! Oi! Sabia que eu vou ser médio de bichembol? Meu Deus! Eu não vou chegar nem... Vou cuidar de futebol também e vocês deixam nele. É! Se você vai ser veterinária, tem que cuidar de todos os animais, né? Agora, Atos, que eu tô só vendo a cadeira, Atos... Olha aí! Eu já falei pra senhora, mas eu falei não, eu vou jogar no futebol. Eita! Menina, tia Aline, bem velhinha, vai lá pro campo de futebol, ver o Rodrigo jogando futebol. Você não falei nem. Eu não tenho nem. Outra ideia vai ser no canto de Ronaldinho, no canto de Neymar, no canto de Neymar vai ser Rodrigo, no canto de Neymar. E no canto de Ronaldinho vai ser Atos. Ai, tia Aline, como é que vai subir lá? Pelé! E de Pelé? Sim, de Pelé. E de Pelé também, de Pernardo. Ok! Então vamos lá, pessoal. Olha, vamos para a página 10 agora, certo? Na página 10, que a Aline vai ler essa parte com você. E abaixo, vocês vão colocar um xizinho para fazer depois da aula, tá certo? Assim? Combinado? Então vamos lá. Prestem bem atenção. Quem lembra que a tia falou que em casa também tem trabalho? Na nossa casa também tem trabalho e muito trabalho. Então a tia Aline vai ler. Trabalhos em casa e na família. Faltou mais alguém para a tia falar? Sarinha. Falou, Sarinha? Falta Marcele. Faltou Marcele. Marcele, você nem falou para a tia? Qual é a profissão que você vai escolher? Artista e médica veterinária. Meu Deus do céu, acho que eu vou criar um cachorrinho para ver se tem um monte de médico. Aí já vai ter médico para cuidar da tia e vai ter médico para cuidar dos meus animais, não é? Então, Marcele, pode cuidar dos meus cachorros. Alguém sabe cuidar de periquito? Porque a tia Aline só tem um periquito. Eu vou cuidar de tia. Eu vou cuidar... Eu vou cuidar... Eu vou cuidar... Olha... Oxi. Tia, eu vou... Eu vou... Sabe? Doar são animais. Eu tenho também, Gabi. Mas o da tia não é preso, não. O da tia Aline cria solto. Ele fica só no... É porque... É porque um morde. Aí o pai não deixa ele solto porque ele pode picar. Ah, tá. Eita, a Mari também tem um periquito. O tia Aline tá vendo. Eu vou já buscar o meu para vocês verem também. Parece que eles são gêmeos. Pessoal, então na página 10, certo? Essa página aqui é como o tia Aline falou. Às vezes a mamãe não trabalha fora, mas tem trabalhos dentro de casa. O tia Aline vai ler. Trabalhos em casa e da família. Enquanto você está na escola, há alguém de sua família trabalhando. Seja em casa, seja fora de casa. Em casa, existem vários tipos de trabalho que podem ser feitos. E um deles é ajudar na organização do ambiente doméstico. Às vezes, os adultos da casa decidem contratar uma pessoa para ajudar nas atividades domésticas. Essas pessoas podem trabalhar poucos dias, onde podemos chamar de arista, porque trabalham só em poucos dias, tá bom? Abaixo tem a imagem de uma mulher bem bonita lavando roupa. Então, pessoal, quando nós estamos fora de casa, tem alguém em casa que fica fazendo os afazeres domésticos, certo? Então, vamos lá. Converse com o professor e colegas a respeito dessas idades, certo? Então, o tia Aline vai conversar com vocês logo após dizer como é que a tia quer que faça embaixo, certo? Abaixo, vocês vão colocar quem é que faz trabalho doméstico na sua casa. A pessoa que realiza trabalho doméstico na sua casa recebe um salário... Tia! Tia! É qual página, tia? Página 10. Página 10. Então, aí tem uma pergunta. Oi, Juan! Oi, Juan! As linhas é para escrever? É, para escrever nas linhas abaixo. Tem três linhas. Então, tem uma pergunta. A pessoa que faz os trabalhos domésticos na sua casa recebe um salário ou é integrante? Ou seja, ou a mãe, ou o pai Rodrigo, que foi a tua que faz os afazeres domésticos, né? Tu vai na casa... Amanhã vai fazer as coisas, amanhã vai pedir o papai em comprar e roubar muito dinheiro. Minha mãe lava a louça, ela lava... Minha mãe lava também. Ela lava a louça também, a louça. Pronto, beleza. Então, agora vocês vão colocar o nome de quem faz os afazeres domésticos de casa, certo? Vocês vão colocar... Se for a mãe, coloca só a palavrinha. Mãe. Se for o papai, a mamãe e vocês, vocês colocam papai, mamãe e eu. Se for alguém que a mamãe que dá o seu dinheirinho para ajudar, vocês colocam... Oi, Atos, tia, não ouvi. Aqui em casa todo mundo no trabalho. Ah! Nota 10. Muito bem. Cada um tem uma palavra. Oi, menino. Oi, Sara. Eu vou fazer com o meu pai. Tá bom, meu amor. Tá certo. Eu boto para fazer as coisas aqui. Então, vamos lá. Olha. Quando vocês... Tia Lini está indo muito rápido hoje ou não? Como é que está a aula hoje? Está bem. Está legal? Eu não vou dar, estou esperando. Pronto. Gabriela, desliga um pouquinho o microfone. Pronto. Tudo em paz? Tudo beleza por aí? Olha. Na página 11, vocês vão marcar um xizinho para quando terminar a aula vocês responderem. Façam um xizinho na página 11. Tá bom? Fez o xizinho? Beleza, meus amores. Tudo ok? Ainda tudo ok? Ou não? Tudo ok? Então, vamos lá. Olha. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vão procurar a página em matemática, a página 9 de matemática, certo? Onde tem assim, juntando as quantidades. Estão vendo qual é a página? Porque a Tia Lini não está conseguindo compartilhar a tela. Mas vejam a página em matemática, a plaquinha é verde e a página é 9, certo? É essa aqui. Aham. É essa mesmo, Laiane. Essa aqui, ó. É, Atos. É essa. Falta Rodrigo, a Chá, a Luquinha. Quem mais? Gabi. Riane achou, Riane? Riane. Riane, amei seu presente, viu, Riane? E a cartinha... Obrigada, minha flor. Beatriz. Já achou, Beatriz? A página... Página 9 em matemática, certo? O dia, qual é a página? 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 E a página 9 em matemática. Oi, meus amores. Quem tá... Oi, Ternini. Oi. Eu não tô ouvindo direito, senhora, porque fica bem vindo ligação aí no escudo direito. Tá certo. Mas agora tá ouvindo melhor? Achou, Beatriz? A Arinha pode ser o filho do seu ventilador, que deu interferência agora aqui pra gente também. Oi? Deixa eu ver. Deixa eu dar aqui o controle. E agora, galerinha? O dia, eu não tô ouvindo a página. Certo. Valeu, Rodrigo. O Rodrigo já disse que melhorou. Ô, tia, eu não tô ouvindo a página. Emília, a página 9 em matemática da plaquinha verde. A plaquinha verde em matemática, a página 9. Então, na aula passada, a Tialini mostrou, quem lembra do nome desse material aqui? Material dourado. Muito bem, parabéns. Então, ele indica as unidades, dezenas e centenas, certo? Então, quando tem apenas um bloquinho, ou seja, quando tem um algarismo, um número, ele é unidade. Quando tem dez bloquinhos que formam dez... Dezenas, dezenas e centenas, e quando ele tem esse bloquinho, que foi formado com dez dezenas, você tem três dezenas, parabéns. Muito bem. Então, agora nós vamos aprender a decompor os números, tá certo? Na atividade passada, a tia foi explicar pra vocês que vocês iam fazer de um em um número. Ou seja, tinha o número vinte, vocês fariam vinte e um. Tinha o número vinte e dois, vocês fariam o número vinte e três. E assim sucessivamente. Depois, a tia falou que vocês iam aumentar de dez em dez, certo? Então, tinha o número vinte. Se vocês colocassem dez, ficaria trinta. Tinha o número trinta. Se vocês colocassem dez, ficaria quanto? Quarenta. Quarenta. Tinha quarenta, mas eu tinha que colocar mais dez. Ficaria quanto? Cinquenta. Cinquenta. Muito bem. Muito bem. E assim sucessivamente. Agora, o desafio é maior. Aqui nessa atividade da página nova, abaixo do número sete, tem assim. Complete a sequência de números contando de cem em cem. Olha aí, pessoal. Vocês vão contar de cem em cem. E na atividade, já mostra o seguinte. Novecentos. Novecentos é unidade dezena ou centena? Centena. Centena. Por que é centena, novecentos? Porque tem três números. Parabéns, Andrése. Porque tem três algarismos, não é? E dentro desses três algarismos tem unidade, dezena e centena, que é o nove, que é o novecentos. Certo? Ao lado do novecentos, de azul, qual é o número que tem aí? Alguém pode me dizer? Oitocentos. Oitocentos. Seiscentos, quinhentos, quatrocentos, trezentos, duzentos. Oitocentos. Então, tem novecentos, oitocentos. Tia Aline também explicou que a numeração, ela pode crescer, como ela pode decrescer. Ou seja, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. No caso dessa atividade, ela está decrescente. Por quê? Porque começou de novecentos, chegou a oitocentos e agora é? Diminuam cem. Quem é que vai poder responder a tia? Zero. Zero? Olha, essa tem... Seiscentos, parabéns. Por quê, Andrése? Porque tinha oitocentos. Então, estamos decompondo. Como é que a gente decompõe? A gente vai tirando, tá certo? Então, se tem oitocentos, tirei cem. Ficou setecentos. Façam setecentos. Na plaquinha vizinho a oitocentos. Lembrando... Eu já fiz esse daqui, tia. Só embaixo que eu não fiz. Sério. Sério. É perto do oitocentos? Dos oitocentos é vizinho, vizinho, vizinho ao oitocentos, você vai fazer setecentos. Lembrando que são três algarismos setecentos, que é o sete, zero, zero. Certo? Em seguida, vocês vão retirar mais cem, que vai ficar quanto? Quem sabe? Eu já fiz faz tempo. Seiscentos. Seiscentos, muito bem. Vocês podem observar também que aqui tem uma linhazinha. Olha a linhazinha aqui. Essa linha está levando para outro número. Onde termina quinhentos, vocês vão tirar mais cem, que vai ficar... Quatrocentos. 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 Então, na primeira nuvenzinha de baixo, vocês vão escrever quatrocentos. Certo? Ok? Beleza aí, todo mundo? Tudo ok? Vizinho tem trezentos, porque de quatrocentos retirou mais cem, então ficou trezentos. De trezentos, a tia vai tirar mais cem e vai ficar quanto? Duzentos. E por fim, de duzentos, a tia tirou mais cem e vai ficar quanto? Têm. 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 Muito bem. Parabéns. Então, nós acabamos de decompor o número, certo? Nós acabamos de decompor os números. Então, vamos lá. Abaixo tem juntando quantidades. É diferente. Preste atenção. Terminamos de decompor o número, mas agora nós iremos juntar os números. Certo? Então, abaixo tem assim. Seu Juca adora criar aves. E aí, na nuvenzinha que o Juca está falando, vem dizendo assim. Na minha fazenda, eu tenho uma criação de duzentos e trinta e cinco galinhas e cento e vinte e quatro perus. Quantas aves seu Juca cria em sua propriedade? Para responder a essa pergunta, vamos juntar duzentos e trinta e cinco com cento e vinte e quatro usando as pecinhas do material dourado. Folhem até o material de apoio. Vocês vão no material de apoio. Destacam duas plaquinhas parecidas com essa, certo? Da centena. Procurem no material de apoio, lá atrás do livro. Olá, meu amor. Oi, meu amor. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, que tia responde. De que horas acaba? Essa é sua dúvida. De três e meia. Ainda são três e doze. Achou, Laiane já achou. Quem mais achou, tá lá no material de apoio. E aí, tia. Pronto. Então, vocês vão destacar. E duas? Duas plaquinhas dessas. É sim. São duas. É sim. É, Gabi? É tudo? Não, não é tudo. Tia Aline vai explicar. São duas plaquinhas dessa. Só duas. Três. Ó, duas dessa. Estão vendo? Que é a centena. Duas. Três fileirinhas dessa aqui. Certo? Três de dezenas. E duas de centenas. Vamos lá? Estão conseguindo, Laiane? Sim. Oi. Oi, Marcele. É a página primeira de matemática aqui no... É, meu amor. É sim. É onde tem o material dourado. Aí você destaca. Dois bloquinhos desse. De centena. Três. Eu queria destacar daquele. Aí eu não sei onde é que eu botei. Pô, então não tem problema não. Depois da aula você faz essa atividade. Tá bom? Não tem problema não. Eu posso adicionar? Pode sim. Com certeza. Pode sim. Dois bloquinhos desse de cem. Pode, Marcele. Dois bloquinhos de cem. E três fileirinhas de dez. A Tia vai mostrar agora. Quantas unidades? E cinco unidades, Zô. Cinco bloquinhos desse. Cinco bloquinhos desse, ok? Três fileirinhas de dezenas. Ok? E dois bloquinhos de centenas. Enquanto vocês procuram, Tia Aline vai botar uma musiquinha, certo? Pra que dê o tempo. Tia, Tia, onde vai colocar setenas, dezenas e unidades? Tia Aline vai botar uma musiquinha, Tia Aline vai botar uma musiquinha, Tia Aline vai botar uma musiquinha. Calma, vou explicar daqui a pouco, André. Deixa os coleguinhas encontrarem, certo? Encontrou, Luquinhas? Aí, meu amor. Três fileirinhas. Tá lá no material de apoio. Lá no finalzinho do look. Quantas de unidades? Oi? Quantas de unidades? Cinco. Cinco bloquinhos, certo? Cinco bloquinhos. O bloquinho pequenininho que tem só um, é cinco, ué? São cinco, ué. Tá bom. São cinco. Certo? Quando for achando, é só fazer o legalzinho pra tia, pra tia dizer como é que é feita essa atividade. Já cheguei, Tia. Ô, Tia. Ninhas. Ô, Tia. Oi. Oi. Oi, Atos. Marcelo tá falando. Oi, Marcelo. Aí, depois desse blocão grande, vem o quê? Vem três fileirinhas de dezenas. Sim, Marcelo. Ó, você vai desenhar, já que você não achou o material, você vai desenhar. Três fileirinhas, certo? De dezenas. Ou seja, três fileirinhas de dezenas. Cada fileira é composta por dez bloquinhos, certo? Pronto. Todo mundo já achou? Mostra aí pra tia. Tia, eu já achei, eu já colei aqui. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ela não tem uma casa que ela vai reabrir aqui no centro. Ela só se aconha com a cunhada dela. Oi? Tem alguém falando? Olha, vocês vão colar. Vocês lembram que tem duzentos, que seu Juca tem duzentas galinhas. Duzentas galinhas, não é isso? Duzentas galinhas. Minha cola acabou. Então, não tem problema não, Juan. Depois da aula, você providencia com manhã. Ou você pode desenhar depois da aula também, tá bom? Vocês vão colar. Tia vai perguntar agora a vocês. Quem lembra da casinha que tia ensinou, que é a unidade dezena e centena? Muito bem. Então, se tem um número duzentos e trinta e cinco, ele tem duzentos e trinta e cinco galinhas. Então, qual é a unidade? E ali? Oi. Eu posso desenhar também? Depois da aula, certo? Porque agora não dá tempo, ok? Então, vamos lá. Quem sabe me dizer, e a Aline vai mostrar pra vocês o número de galinhas que seu Juca tem, certo? Duzentos e trinta e cinco. E ela vai mostrar pra vocês. Ó, seu Juca tem duzentos e trinta e cinco galinhas. Qual desses três números é a unidade? O cinco. Parabéns, o cinco. E aí, qual é a dezena desses três números? Três. Oi. Trinta. Parabéns. E qual é a centena? Dois. 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 Parabéns. Dois. 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 Trinta e cinco mais cento e vinte e quatro é trezentos e... Aham. Com certeza. É trezentos e assenta e não. Aham. Então, vamos lá, ó. Preste atenção. Dois. 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 É a centena. Então, vocês vão... Vocês vão colar o material abaixo nessa ordem, tá bom? Primeiro vai colar a centena, ó. Quantas centenas? Quantas centenas? Duas. Duas. Então, vão colar primeiro os dois bloquinhos de cem, certo? Primeiro cola os dois bloquinhos. Estão conseguindo, galerinha? Estão conseguindo? Pronto. Quando terminar de colar os dois bloquinhos de cem, vocês vão colar as três fileirinhas de dez, tá bom? As três fileirinhas de dez. Ou seja, três dezenas, certo? Tá dando certo? Vou já ir na casa de Beatriz comer pipoca. Adoro pipoca. Então, vamos lá. Depois que vocês colarem as três dezenas, vocês vão colar cinco unidades, que é o que é separado, ó. Certo? Por último, cola cinco unidades. Mari também tá com uma comida tão gostosa aí. Eu acho que é pipoca também, né? Oi, tia. Oi. Hoje eu vou fazer brigadeiro de noite. Tá ótimo. Acho que eu vou aí. Pronto, meus amores. Terminaram a atividade. Então, na lateral tem um quadradinho que tem C, o outro tem D e o outro tem U, que quer dizer unidade, dezena e centena. Então, vocês vão escrever o número que vocês colaram e que vocês disseram, não é? Na letrinha U vão escrever o cinco, na letrinha D o três e na letrinha C o dois. Onde está a lateral? Vocês não colaram, não é isso? Então, agora vocês vão escrever. Oi. Mas eu colei aqui, ó. Aonde? É aí mesmo. É aí, hein, menina? Tá certo. Pessoal, olha, o seguinte. Nossa aulinha tá bem pertinho de acabar, certo? Então, tia Aline quer passar pra vocês o deverzinho de casa. O que é que vocês vão fazer em casa, fora o que nós fizemos hoje na nossa aulinha? Prestem bem atenção. Vocês vão fazer no caderno de atividades. Alguém tá com o caderno de atividade? Quem não estiver, chame a mamãe, alguém que está perto. Pra que vocês possam... Pronto. Vocês vão fazer no caderno de atividades, certo? A página 29, a página 32. Da página 29, ó. Aqui é o deverzinho de casa. Vocês vão fazer no caderno de atividades, vocês vão fazer no caderno de atividades, da página 29, a página 32, ó. Certo? 29 a 32 de matemática. Matemática. 29 a 32 de matemática. Colocaram aí? Colocaram aí? Colocaram aí? Tudo ok? O deverzinho de casa? Tudo ok? Beleza! Tá ótimo! Era quanto? 29 de matemática. 32. O caderno de atividades. Aquele fininho que vocês conhecem. Certo? Não é no grosso. É no caderno de atividades. Aquele livrinho fininho. Certo? Tia Lini, você pode mandar no grupo. Posso. Mas você pode anotar aí também, viu? A gente vai mandar no grupo também. Maravilha! Que ideia! Pronto? Por favor! Incristo! Tudo ok aí, galerinha? Pronto! Então agora chegou uma hora bem legal. Tia Lini vai mostrar a vocês o meu cantinho da leitura. Olha aí, galerinha, o cantinho da leitura. Lembram que a mala da leitura está andando por todos os lugares e vai entrar na casinha de vocês também. Tia Lini vai vir aqui também. Traz uma historinha bem legal. Desliga os microfones, que tia vai contar uma historinha bem legal. Vamos lá? Olha, esse livrinho foi indicado por tia Marina. Tia Marina gosta dessa historinha. Também ela é uma historinha bem interessante. Sinceramente, a Cinderela é muito irritante. Irritante, pessoal. É uma pessoa bem chata. Vamos ver por quê. Sabe quem foi que escreveu esse livro? Foi Geraldo. Certo? Então, sinceramente, a Cinderela é muito irritante. Então vamos ver por quê. Você já deve ter ouvido falar de mim, a madracha malvada. Mas isso não é verdade. É apenas mais uma das histórias loucas de Cinderela. Não tão louca como a da abóbora e da fada madrinha. A história real, a história verdadeira. Começou com uma conversa e um pouco de poeira. Olha aí. A madracha tá dizendo que a história que a Cinderela fala não é bem assim. Tudo que eu sempre quis foi um marido e uma mansão. Antes de me casar com o pai da Cindy. Ela chamava Cinderela de Cindy. Minhas duas filhas queridas e eu já tínhamos visto algumas vezes. A garota até parecia normal naquela época. Quando me casei com o pai dela, Minhas filhas e eu nos mudamos para a casa deles. Assim que coloquei o pé na entrada, Meu querido marido se despiu de mim com um beijo e disse Tenho de sair a negócios. Olha aqui a madrasta e o pai da Cinderela. Só que assim que eles casaram, O pai da Cinderela disse que teria que viajar. Olha aí ele se despedindo pra viajar. Então, o que aconteceu? Bem, não tenho nada contra histórias, Mas gosto de fatos, não de ficção. Ficção é uma coisa assim, bem diferente. E logo a garota já estava falando todo tipo de balela. Era uma vez, um passarinho que ficou muito deprimido, Seu amigo tinha voado para o sul. Contou o Cindy. Quem lembra? Cindy é quem? Cinderela. Isso a madrasta está dizendo que Cindy só conversava besteira. Então, Minhas filhas e eu ainda estávamos paradas na entrada. Eu só queria ganhar as minhas, Elevar as minhas, guardar as minhas malas. Foi quando Vi a poeira. Querida, A madrasta falou, né? Disse a madrasta. Querida, A casa inteira está empoeirada assim? Por quê? Eu perguntei a Cindy. Não sei, Respondeu Cindy. Vou mostrar a casa pra vocês. Quando a madrasta entrou, A casa estava toda empoeirada. E Cindy, Nem aí pra nada. Olha a cara de Cindy. Nem aí pra nada. A casa cheia de poeira. Meu Deus do céu, O que aconteceu? Na sala de jantar, Cindy contava histórias. Não parava de falar. Para onde Cindy ia, Que é Cinderela, né? Que a madrasta chamava de Cinderela. Ela não parava de falar. Falava, 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 Que estava todo mundo ficando cansado. No escritório, Cindy contava histórias sem parar. Meninas, Hora de pôr a mão na massa. Este lugar precisa de uma boa limpeza. Eu, como madrasta, Estou dizendo Que vocês precisam limpar este castelo. Era uma vez, Uma menina que está limpando, Começou o Cindy a falar, Sem querer ajudar. A madrasta ficou zangada e disse, Ah, Não, Pare! Ai, meu Deus, A madrasta não aguentava mais ver Cindy falar. Cindy, Foi esfregar o chão, Mas terminou muito rápido. Minhas filhas mal tinham começado. Os sabiais e pardais são meus amigos. Ela disse, Mas os pardais não gostam dos sabiais. Que tolinhos! Era uma vez um sabiá. Cindy, querida, Por que você não vai lavar a roupa agora, hein? Porque ela só queria falar, Cindy. A madrasta disse que Cindy não fazia nada no castelo. Só queria falar. Só quem fazia as coisas no castelo, Era as filhas dela. Mas Cindy lavou a roupa tão rápido, Tão rápido, Que todos ficaram assustados. Sabe pra que ela lavou a roupa tão rápido? Pra ficar falando. E a madrasta dizia, Eu não aguento mais ouvir Cindy falar. E aí, Ela continuou a falar. Nem quis saber se a madrasta gostava ou não. Tá vendo que história diferente? E da cinderela? O tempo passou, Mas nada mudou. No jardim, Cindy contava história. Na cozinha, Cindy contava história. E aí, Colocaram até Panelas no ouvido. Tão vendo, Criançada? Olha aí. Ninguém aguentava mais Cindy falar. E tanto que ela falava. Olha aqui, A filha da madrasta com a panelinha no ouvido. No jantar, Eu não conseguia nem ouvir meu pensamento. Querida, Por favor, Pare de falar. Olha aí. Ninguém aguentava mais A Cindy, Que era a cinderela, Falar. Olha a cara da madrasta, Tá vendo? Assustada, Porque ela não parava de falar. Vamos ver o que aconteceu. Um dia, Recebemos uma carta. Era um convite para o baile real. O príncipe com certeza se apaixonaria por uma das minhas filhas. Então, Eles se casariam, Viveriam em um lindo castelo. E seria um dia o rei e a rainha. Puxa, madrasta, Também tenho que ir. Falou Cindy. E começou a falar. Era uma vez. De repente, Cindy perdeu a voz. Imagine, Ter sido de tanto contar a história. Ela falava tanto, Que no dia que era para ir para o baile, O que foi que aconteceu? Ela per... Hã? Ela perdeu a voz, galerinha. Então, Tia Aline vai parar por aqui, No dia do baile, Que ela perdeu a voz. E na próxima aula, Tia Aline vai contar, Para vocês ficarem curiosos, Vai contar o restante da historinha, Tá certo? Tia Aline parou aonde? Aonde Cindy perdia o quê? A voz. A voz. Então, Agora, Tia Aline gostaria de Dar um tchauzinho para vocês, Com essa musiquinha. E vocês, Todos de pé, Bora! Próxima aula, Tia Conta a Historinha. Bora! Bora! Obrigado.